Provérbios 18 e 17. O que primeiro começa o seu pleito justo, parece mais, vem o seu companheiro e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. A nossa vida como cristãos, como servos de Deus, nós sempre observamos que ela é feita de escolhas e de decisões. Escolhas e decisões. E no dia a dia da nossa jornada, observamos alguém reclamando da escolha que fez e outros das decisões que tomaram. Mas, se analisarmos bem direitinho, não temos motivo nem razões para reclamar. Só temos razões e motivos para agradecer. Se existe um povo feliz na terra, somos nós. Se existe um povo abençoado na terra, são os crentes. Então, só há motivo e razões para agradecer. Vez por outra, eu digo a irmã com quem me casei há 48 anos, eu digo para ela, eu só tenho motivo para agradecer a Deus por sua vida. porque, além de você ser minha irmã em Cristo, é minha esposa, é minha companheira. E, às vezes, eu insulto ela, digo, você é a mulher mais bonita de João Pessoa. E ela fica pensando que é mesmo. Então, por que não agradecer? Porque é Deus quem cuida de nós de uma maneira toda especial. E Ele vai continuar cuidando. Ele vai continuar realizando maravilhas. Ele vai continuar confirmando. E eu tenho razão para dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que primeiro começa o seu pleito justo parece. O que primeiro começa o seu pleito justo parece. Mas, vem o seu companheiro e o examina. E, muitas vezes, faz uma observação. Você julga que está tudo certo. Mas, eu quero lhe observar o seguinte. As coisas precisam melhorar neste aspecto da vida. Os irmãos vão te convir comigo que, por mais atenciosos que sejamos, por mais cuidadosos que venhamos ser. Aquilo que eu estou idealizando, pensando, e eu julgo que está certo, alguém está observando e diz precisa melhorar. Você precisa melhorar o seu comportamento. Você precisa melhorar a sua forma de ser. Você precisa melhorar a sua forma de agir. Porque somente Deus conhece os corações de todos nós. E, aquele que começa o seu pleito, ele julga que está tudo certo. Mas, os olhares curadores de Deus estão presentes aqui nesta noite. E, Deus tem a sua forma de falar, de se dirigir a nós, e de nos corrigir. Porque, Ele quer o melhor de cada um de nós. E, conosco, Ele marcou um encontro especial. Eu estava dizendo, eu estou escape. Eu estou livre. Voa atrasou. Passou as meia hora dentro da aeronave sem ninguém poder sair. Eu digo, é Deus trabalhando, porque eu sei que não vou chegar em tempo lá. Estou livre. Eu julguei que o meu pleito estava livre. Mas, Deus tem caminhos que nós desconhecemos. Ele ainda quebra o arco, corta a lança, queima carro com fogo, e diz para nós aqui, é taivos, e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado na tua vida, no teu ministério, no teu matrimônio, na tua família. Eu escapei, eu estou livre. Não está não. Deus ainda tem coisas especiais para que sejam realizadas. Ele vai tomar as coisas que não são para confundir as que são. Porque o nosso Deus, Ele é extraordinário em fazer maravilhas e coisas especiais que confundem. E que as pessoas dizem, não estou entendendo nada, mas eu vim para lhe dizer que Deus complica para depois explicar. Está ficando tudo complicado, mas é Deus trabalhando. Ele está permitindo essa complicação para lhe explicar como Ele quer que seja feito. Estamos sempre ouvir Deus dizer clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aquilo que está oculto, Deus vai revelar. Aquilo que está encoberto, Ele vai trazer à luz. Eu quero contar um pequeno exemplo. Estávamos numa celebração de cerimônia fúnebre e vinha andando uma irmã e o irmão dizia que ela é irmã. Sabe como é que chamam ela? Maria doida. Eu digo, opes, epa, respeite o vaso. Porque se ele tem alguma anomalia, mas Deus usa de forma sábia e perfeita. Pode-se não ter uma linguagem clássica, mas Deus usa da maneira que Ele quer usar. O instrumento é rombudo, mas nas mãos de Deus se torna afiado. Dá para aceitar isso de bom grado? Ele usa quem Ele quer da maneira que Ele quer e como Ele quer. E parece que aquela senhora ouviu aquele irmão falar bem distante. Ela veio caminhando de lá e chegou para o lado dele e disse, te prepara, porque tu vai para a igreja grande. Eu disse, você não podia estar calado, estar quieto? vai se meter aonde não é para se meter, porque tem gente que é abilhuda demais. Se mete em tudo, fala de tudo, nada está certo, não concorda com nada, você precisa aceitar Jesus novamente como salvador. Porque nós aprendemos que se alguém está em Cristo e as coisas velhas e eis que tudo. Então vamos andar em novidade de vida. O Espírito que renova está presente nesta noite aqui. queridos, parecem não ter sentido esta leitura que fiz. o que primeiro começa o seu pleito justo parece. Mas vem aquele que investiga todas as coisas. Ele conhece detalhe por detalhe. Ele conhece a coisa a miúdo. E o que é interessante é que este Deus a quem nós servimos, a sua palavra nos diz que o homem trabalha para investigar, mas Deus vem e encobre o negócio. deixa comigo. Eu sei que há algo especial nesta vida e eu não quero que ninguém investigue de forma a trazer o que não convém. Eu vou abafar isto aí. Está entendendo o que Deus vai fazer? Ele vai começar uma coisa nova para te dar vitória neste pleito. porque alguém já fez de tudo para calar a tua voz e Deus não permitiu. a palavra está se dirigindo a quem precisa ouvir. Deus está presente alguém procurando investigar tudo. eu vou mostrar quem ele é, quem ela é, mas Deus está entrando na questão. Dá para você aceitar de bom grado o que Deus vai fazer? Não se preocupe, não, você não está sozinho, sozinha, Deus está entrando neste negócio hoje para lhe garantir a vitória que você deseja. eu já disse que ele quebra o arco, há um arco e Deus está quebrando este arco nesta noite. Cante! Libere o que você trouxe para o culto desta noite, libere, libere. olha irmão, na Assembleia de Deus é assim, alguém pensa em engessar a gente, mas não adianta. Glorifique a Deus da maneira que Deus lhe usa. não deixe ninguém lhe engessar. As coisas estão se movimentando, na Assembleia de Deus é assim. alguém às vezes se perturba e para que esse barulho todo? Oh, e no campo de futebol eles não fazem a zoada que querem? E por que os pentecostais não podem disparar em línguas, em mistério, em cântico espiritual, em brado de vitória? a festa a festa está começando abre bem a tua boca já 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 observaram que na Assembleia de Deus só recebe alguma coisa quem abre a boca quem fica de boca fechada fazendo pose de delegado não resolve não aqui que é pentecostal eu costumo dizer que quando nós vamos ao dentista que sentamos na cadeira ou o dentista ou a dentista a primeira coisa que ele diz abre a boca dentista não trabalha com ninguém de boca fechada Espírito Santo não trabalha com crente de boca fechada vai abrindo vai abrindo vai abrindo vai abrindo a tua boca 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 e eu tá encherei agradeço heck beijo 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 Não somos o que Somos no palco Não somos o que somos aqui no altar Nós somos o que somos Na nossa intimidade Aí Deus se revela e diz Eu sei quem é você Eu te conheço de perto Eu vejo o teu sentar E o teu levantar O teu deitar e o teu agir Não se perturbem Se Deus começar a apertar um pouquinho aqui Lá na nossa região Nós dissemos sempre Hoje a roda grande Vai entrar dentro da roda pequena Como é que pode isso? Isso só cabe em cabeça de crente Em cabeça de quem não é crente Não cabe não Como é que uma roda grande Entra dentro de uma pequena Na força de Deus Entra Na mão de Deus Entra No agir de Deus Entra No trabalhar de Deus Entra E Deus está chegando Para pôr em ordem As coisas que ainda restam Muitas vezes Alguém não admira O que somos Mas o que aparentamos Parece Mas não é No púlpito É uma coisa Mas em casa É outra Na igreja É um santarão No comércio É um enrolão E em casa É um leão Se aguente por aí Que eu não tenho nada a ver com isso Deus vai arrochar um pouquinho E nós vamos tirar A água O caldo Da manipueira Nesta noite Porque Deus vai imprensar Lá na nossa região Existe casa Chamada Casas de farinha Ali se faz a farinha Da mandioca E ela primeiro É trazida Do roçado Da roça Para a casa de farinha E lá tem aquelas senhoras Que já trabalham Só para raspar Tirar aquela casca Escura E colocar a parte E depois diz Agora vamos passar No rodete Tem crente Que ainda não passou No rodete É tão cheio De pra que isso É tão cheio De vontade Que a gente luta Para modelar Aquela pessoa Faz tudo Quanto mais Faz por ele Mas ele é Descontente Desagradável Ingrato Mas vamos botar Esse povo No rodete O rodete É uma peça Que tem um bocado De dentinhos Aí passa Faz Trrr 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 E depois Se junta Aquela massa Mola E bota a parte Aí diz Vamos botar Na prensa Você ainda não passou Na prensa Meu irmão Minha irmã Por isso é que você Está cheio de razão Aí Deus manda lá Do nordeste Um pastor Para dizer essas coisas Eu não quero ouvir isso Não Mas preciso ouvir A gente não só come O que gosta Não Não só Eu não quero ouvir isso Geralmente há um descompasso entre o pleito e a nossa forma de ser. Eu costumo dizer lá na nossa região, se você é canário, cante como canário. Se você é guriatã, cante como guriatã. Se você é pardal, cante como pardal. Se você é ruxinol, cante como ruxinol. Não mude o seu cântico, seja o que você é. Deus quer você da maneira que você é. Do jeito que você é. Da forma que você é. Eu quero só você de uma forma. Está dando para entender? Numa certa cidade tinha um irmão que ele observou um irmão que só falava tremendo na cabeça. Aí um dele foi pregar e desse jeito assim. Aí Deus tomou um instrumento e disse, eu não te quero tremer na cabeça não. Seja o que você é, eu vou-lhe usar da maneira que você é. Eu conheço a sua individualidade. Eu te conheci numa terra que não se semeava. Eu te tirei do mundo para me servir. O que eu vou lhe dizer, só Deus dá nome a quem não tem nome. Só Ele dá honra a quem não tem honra. E só Ele tira do lixo e coloca aqui no lugar de príncipe. Agora se a gente ficar importante, Ele diz, volte para o lixo, rapaz. Eu lhe dei nome, eu lhe dei honra. Deus vai continuar trabalhando em nossas vidas. Deus vai continuar trabalhando em nossas vidas. Depois da prensa, que tira aquele caldo azedo. Que são os nossos porquês. Os nossos porém. Porque tem crente que é cheio de porém. Não é só no Nordeste e aqui também. Eu não vou dizer que aqui não tem. Aqui tem também. A igreja é uma só. A Assembleia de Deus é uma só. Não, pastor, aqui não tem aqui, não tem o quê, rapaz? Aqui tem. Aqui tem. Aí Deus vai botar você na prensa para tirar aquele caldo azedo. Você se tornar uma pessoa acessível. Cordata. Cordata. E depois que ele tirar da prensa, aí ele vai botar você na peneira. Para tirar aquelas crueiras que você tem. E depois que ele peneirar direitinho, aí vai para o forno. Aguarda o que Deus vai fazer. Aguarda o que Deus vai fazer. Começa a glorificar a papai do céu nesta noite. Há um espaço Entre o que nós Professamos E o que nós praticamos Há um hiato Há um espaço Entre o que nós Professamos e o que nós Praticamos Agora Deus vê tudo Ele disse para aquele homem Eu te vi Debaixo da figueira Você está pensando que eu não conheço você Não? Em todos os detalhes e pormenores Eu conheço Agora eu já lhe disse Que eu vou encobrir aquele negócio Que tem lhe deixado sem dormir Tem roubado a sua paz Eu vou encobrir aquilo Eu tenho uma esponja que apaga Que cada um de nós Que cada um de nós Sabemos o ponto negativo Fraco Que possuímos E o adversário Ele fica agindo naquele ponto fraco Eu vou tocar Até ele perder o equilíbrio Mas nesta noite Deus vai lhe dar equilíbrio espiritual Vou te ajudar Vou te ajudar A cova que estava aberta Papai mandou fechar Você vai passar por cima dela E cantar o hino da vitória Dá para celebrar com alegria Povoa agora o céu Com glórias Com aleluias Com amém E eu fico feliz Quando eu vejo os crentes Mais ousado gritar Manda mais papai Tu me pediste vida E eu te dei Estás lembrado Quando te disseram Não tem mais jeito Mas aquele que dá jeito As coisas que não tem jeito Está presente nesta noite Escuta o que diz o Senhor Eu faço nova Todas as coisas Diz o Senhor Eu estou entrando no pleito Com você Receba esta palavra De reforço Eu estou entrando no pleito Você está entendendo O que eu estou dizendo Eu estou entrando no pleito Com você E eu vou fazer assim E assim Está dando para você entender Eu vou dizer na minha linguagem Detalhe por detalhe Deus vai fazer Detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Deus é detalhista Detalhe por detalhe Eu vou fazer assim E assim Ah quantas murmurações Quantas reclamações Deus é o que eu estou dizendo Deus é a voz de Deus Matheus, aleluia Matheus, aleluia Matheus, aleluia E a voz de Deus Não é bastante ser justo em público, seja lá em secreto. Onde não está a família, mas papai está presente. Onde os amigos não estão, mas ele diz, eu estou. Eu tenho observado a tua vida em todos os detalhes. Que linguagem diferente, que mensagem diferente, mas é desta forma. Deus fala da maneira que Ele quer, usando quem Ele quer, e como quer, e da maneira que quer. Não escolhesteis vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você foi escolhido por o papai, não foi você que escolheu, foi Ele quem lhe escolheu. Não foi você que escolheu Jesus, não, foi Ele quem lhe escolheu. Aí deixa muita gente perturbada, se descabelando. Apelando, e como pode, e é da sua conta, Ele faz como Ele quer. Ele age da maneira que Ele quer. Foi Ele quem te chamou. Cadê as glórias que você trouxe para entregar? Cadê as aleluias que você trouxe? Cadê os amens que você trouxe? Quem quer culto abençoado, traz o material de casa. Que é culto fervoroso, traga o material de casa. Saia de casa orando, Senhor, fala nesta noite comigo. Eu quero ouvir a Tua voz. Me repreende se for necessário. Me consola, se for preciso. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero Te exaltar. Eu quero Te glorificar. Eu vim para Te adorar. Senhor, oh, não permite que ninguém me perturbe. O meu DNA é de adoração. Quem está sentindo a presença de Deus nesta noite e nesta casa? Eu quero ouvir a Tua voz. O que primeiro começa o seu pleito, vem o seu companheiro e o examina. A sorte faz cessar os pleitos. E faz separação entre os poderosos. Não se preocupe com os poderosos, não. Não se deixe levar pelo sentimento. Mas ele é poderoso. Ela é poderosa, ele é poderoso. Mais poderoso é papai. Ele está contigo na água e no fogo. As águas não vão te submergir e o fogo não vai te queimar. Dá para você liberar isto? Com glórias e com aleluia. Não vai te queimar. Não vai te queimar. Não vai te queimar. Não vai te afogar. Não vai te afogar. Eu vim para lhe dizer que você vai vencer. Tome posse. Me encontrei um dia numa situação muito difícil. Mas busquei auxílio de irmãos e disse, me ajuda. E Deus usou um dos seus instrumentos e disse, antes de meia noite, eu estou te dando vitória. E quando faltavam dez minutos para meia noite, eu estava de posse de vitória. E Deus ainda me falou assim, eu sou o Deus de já. Como é que se entende isso? Eu sou o Deus de agora. Eu sou o Deus de já. Eu vou entrar no pleito com você e vou lhe dar vitória. Me entenda quem quiser. Me entenda quem quiser. Deus entra sem fazer barulho nenhum. Deixa-me dizer, há uma presença de Deus muito grande nesta casa. Há uma presença de Deus muito atuante nesta noite aqui. Você que veio para receber de Deus uma resposta, diz o Senhor, eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Vou te dar resposta, vou te dar resposta, vou te dar resposta, vou te dar resposta. A você e aos seus amigos, eu vou dar resposta. Quem espera uma resposta de papai nesta noite? Eu estou entrando no pleito. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Você já ouviu alguém falar neste versículo da Bíblia? Estou entrando no pleito contigo. Pastor, o Senhor, eu vim lá do Nordeste dizer isso. É isso mesmo. Eu estou entrando no pleito. Entenda a linguagem. E a palavra pleito contigo. Aquilo que você está pleiteando, Deus vai entrar com você? Você acredita? Você pode aceitar? Você sabia que a fechadura de Deus tem quatro voltas? Se tu podes crer.